E a loja não para, a venda continua No jet na quebrada, é nóis que tumultua A gata na garupa e o gritão da forneteira A de suas gatona, é imã de bucetar Infetar, solteira, gosta de quem tem grana Então mostra pra elas que tem de centembro canas Os cria tá na fama, respeita os cara forte E de hoje é pra cá, tá gordão de mala Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito E a loja não para, a venda continua No jet na quebrada, é nóis que tumultua A gata na garupa e o gritão da forneteira A de suas gatona, é imã de bucetar Infetar, solteira, gosta de quem tem grana Então mostra pra elas que tem de centembro canas Os cria tá na fama, respeita os cara forte E de hoje é pra cá, tá gordão de mala Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito Esse é o kick Nós hoje, nós amanhã Nós sempre, nós depois de amanhã